Olá aluno, olá aluna, meu nome é Marco Aurélio, eu sou professor de Sociologia e hoje nós vamos abordar essa disciplina tão importante que ela cai em alguns vestibulares e no Enem como disciplina autônoma e não inserida em História. Então ela cai em alguns vestibulares como disciplina. O que é a Sociologia? A definição. É a ciência que aborda as relações humanas e sociais enquanto sociedade organizada, ou seja, o homem em seu ambiente social. Qual que é o objeto, qual que é o objetivo da Sociologia? Ela identifica e aborda as causas e fenômenos sociais, tais como pobreza, conflitos étnicos, desemprego, dentre outros. Seu precursor foi o francês, o filósofo francês chamado Auguste Comte. Qual foi o momento histórico dele? O momento histórico dele, ele atravessou o final do século XVIII e o início do século XIX. E o que acontecia no mundo nesse momento? O mundo passava por uma grande transformação. Na França ocorria a Revolução Francesa e na Europa Central a Revolução Industrial, ocorrida na Europa, nos grandes centros europeus. Quais foram as influências de Auguste Comte? Um francês chamado Saint-Simon e as ciências naturais, em especial a Biologia. O importante é ressaltar que o Auguste Comte, ele estuda a Sociologia em seu caráter sintético, ou seja, ele analisa a sociedade como um todo, como a transformação ocorrida entre o estado teológico para o estado da razão, para o estado científico, onde se dá origem a Física Social, ou essa disciplina onde ele chama de Sociologia. Esse é um assunto muito importante, pois tem questões específicas sobre a Física Social. E o que é a Sociologia enquanto Física Social? Comte pregava que a Física Social era uma intersecção, era a base de três outras cinco disciplinas. Quais são elas? A Química, a Física, a Matemática, a Biologia e a Astronomia. Comte dizia o seguinte, essas cinco disciplinas são base para a Sociologia e elas já estão formadas, enquanto a Sociologia está em constante formação. Assim, a Sociologia busca o quê? A organização social e política. Só que lembramos que Conte foi influenciado por Saint-Simon, bem como pelas ciências biológicas. Assim, ele diz que é um conjunto, junta-se tudo isso e soma-se à Sociologia. E o que busca? A análise da sociedade enquanto causa dos fenômenos sociais. Assim, é importante conhecer a realidade para se prever a partir da ação humana. Ou seja, a partir desse conhecimento, baseado nessas cinco ciências naturais, é que se chega no conhecimento. Buscando o quê? A tecnologia, a industrialização. Buscando o saber. É a ruptura entre o Estado medieval, teológico, com o Estado mais industrial e científico, visando organização social e política, bem como desenvolvimento humano. É isso que Conte trata como física social. O que é o Estado medieval, teológico, com o Estado medieval.